Esta noite, essa criança tem um pai. Estás levado, Caimã? Senhora do Mar, na Seque. É picante? Não. Não, nada picante. Puta f***! E tu, negacionista, estás flaming hot? Renato, tu fazes 10 gigabits por segundo. 10? Oh, mister, não se ocorre mais, mas não se ocorre mais rápido. Prepara-te, vais entrar! Xiii, anda 10. É bom miúdo. É muita fibra. Se a internet da Vodafone já era a mais rápida, agora é ainda 10 vezes mais. Se há 10 que é 10, é aquele 10. 10 gigabits por segundo é fibra de campeão. Vodafone. Tens medo da fuga surpresa noturna? Agora podes evitá-la com a nova Dodot e a sua revolucionária barreira Stop Fugas Traseiras. Para uma noite até 100% sem fugas. Noite sem fuga surpresa ou devolvemos-te o dinheiro. Está a ver esta cápsula? É à base de papel. E por detrás está Neo, o futuro da coffee shop em sua casa. Para além de preparar cafés dignos de uma coffee shop, esta cápsula é compostável em casa. Taste the Future, com Neo Nescafé Dolce Gusto. Vejam lá se aí há. Iogurtes com desconto. A partir de quinta-feira, passe a sua app Little Plus e aproveite 20% de desconto em artigos selecionados da nossa gama Milbona. Como por exemplo, o iogurte grego natural light por apenas 1,89€. Quem compara, compra aqui. Little, mais para si. O que é a palavra mais poderosa? Sim. Se, 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 to new beginnings. Se, to myself. Se, to passion. Se, to life. Se, se, se. Se, entende. The new refillable fragrance, Giorgio Armani. Taxi! Taxi! Novo dia de 600, 100% elétrico, desde 179€ ao mês mais e bem rente em Lizis. Vocês que esfregaram o chão com a destreza de um jogador de curta. Vocês que esgrimiram com brilho espanhador. Vocês que aspiram um dia a não ter de aspirar. Vocês merecem Mac. E merecem uma Macbox Drive com 3 Macmanus, desde 4,95€ cada, no McDonald's. O que é que tu tens nos pés? Ah, são flores. Eu estudo botânica, por isso. Ah, gostas de plantas? O pai Sisu de lá atrás também gosta. Agarra numa tesoura. Vamos podar. Lançamos o Cheddar Wave e já existem rumores. Dizem que dá para tomar um banho em queijo. Pediram em casamento com o anel de Cheddar. A receita do pão de queijo levou 3 grações a criar. Já ofereceram 300€ pelo último molho de queijo. Contado não é a mesma coisa. Mergulhe em cada ingrediente do Cheddar Wave. Só no Burger King. Eu tenho vários mundos que em nada são iguais, mas não tenho a certeza. De qual eu gosto mais? Mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Todos nós temos vários mundos. E para cada um deles temos uma solução. AGE As Seguros. Um mundo para proteger o seu. Pepsi leva-te ao Rock in Rio. Participa em pepsi.pt Desde o dia em que montaram um móvel pela primeira vez. E o enviaram por MMS. 20 anos juntos. E ainda há muito por fazer. E quer. A dor e a sensação de pernas pesadas podem limitar o seu dia-a-dia. Felizmente pode contar com a máxima eficácia de um só comprimido de Daflon 1000. Para tratar a dor e a sensação de pernas pesadas e cansadas. Pergunte por Daflon 1000 ao seu médico ou farmacêutico e sinta-se imparável. Ainda mais imparável só se for mastigável. Novo Daflon 1000 Comprimentos Mastigáveis. Ainda mais fácil de tomar. Compra uma Smart TV de 55 polegadas por apenas 399,99€. Se Portugal for campeão europeu, o Mel dá-da-a. O valor da Smart TV. Mel, operador oficial de Portugal. Vocês que montaram e desmontaram para voltar a montar Vocês a quem no fim sobraram peças Vocês que fizeram uma estante com a inclinação da Torre da Pisa Vocês merecem Mac E merecem uma Macbox família com dois Macmanus e um Happy Meal Desde 13,50 euros na McDonald's O Lidl juntou dois grandes ingredientes numa coleção única Os equipamentos Master Pro E o Chef Henrique Sapsua A partir de quinta-feira Fritadeira de ar quente 1500 watts, 59,99 euros Conjunto de facas, 14,99 euros Lidl mais para si Paulo, como vai a limpeza à volta do terreno? Vai andando Por este andar falhas o prazo, pagas uma coima e tens um incêndio à porta Sim, onde tu já vais? Se não queres ir por aí, então começa a limpar à volta da casa Paulo, ouve-te A prevenção começa em ti A prevenção começa em si, começa em todos Limpe o terreno à volta da sua casa e da sua aldeia Proteja-se e evite coimas Informe-se através do 808-200-520 Portugal chama por si, por todos Queres ganhar bilhetes para o Rock in Rio e muito mais? Só tens de saber reciclar Faz o download da app Acerta e Recicla da Sociedade Ponto Verde E responde a todas as perguntas sobre reciclagem de embalagens Há ainda 30 mil euros em cartões de supermercado para os vencedores Quem sabe reciclar? Tem tudo para rocar Pepsi Zero Nova imagem O mesmo sabor Torneo Para levar os seus amigos E todo o equipamento necessário Para se montar o melhor restaurante da cidade Já está aqui O novo Ford Torneo Corrier Queres assistir ao vivo a um dos jogos do UEFA Euro 2024 com tudo pago? Até 22 de maio Por cada 10 euros em compras Com a Apple Little Plus recebe uma participação e submete-se na app Olha, olha Lá vem ele Bom menino Queres ir à rua? Ao supermercado? Ou ficar sentadinho? A ver as tuas séries? Ouvir música? Com Fidelidade Pets É só recompensas Ao subscrever o Fidelidade Pets O seguro que protege o seu animal Pode ganhar até 35 euros anuais em vouchers de parceiros Quem é o melhor amigo? Quem é? Bom dia Com Dulcosoft Dulcosoft amolece as fezes para uma sensação natural de alívio Descubra Dulcosoft Doces, tenras e sempre frescas Uma mão cheia de erbilhas e glué Uma mão de proteínas Que dá mais vida ao seu arroz Porque arroz branco, quando podemos juntar Ervilhas e eagle Um pequeno pormenor que faz toda a diferença Cultivamos as nossas ervilhas Praticando uma agricultura sustentável Queres tornar-te num autêntico mangaka? Aprende todas as técnicas da bandazinhada japonesa Já nas bancas Primeira entrega por apenas 1,95 Com o seu Correio da Manhã Há pessoas que negam que a terra é redonda Outras negam o poder de Flaming Hot É picante? Não Negacionistas do picante? Não, nada picante Profissionais do fingimento Manipuladores do lágrimas Mas algumas coisas são indegáveis E tu, estás Flaming Hot? É divertido conduzir? E é giro? Carrega depressa? Opel Corse Electric Pronto para teres o teu 199 euros por mês Pesco Manga Limão Escolhe o sabor de Lipton que mais gostas Sabores diferentes Para momentos diferentes Descobre os deliciosos e refrescantes sabores de Lipton Lipton Partilha momentos ao sol No Lidl cá se poupa cá se ganha Desta quinta a domingo A app Lidl Plus tem à sua espera um desconto imediato de 10% válido em toda a loja Aproveite Lidl mais para si Sabes o que isto significa? O que eu sei é que cai e vem Se a tua barriga dá ondas Escolhe as crocantes e onduladas de sempre Dile Raffles Os King Deals trazem-te novos menus a partir de 3,99 euros Descobre todas as promoções na app Só no Burger King O que mais me surpreendeu nos aparelhos auditivos da Minisson? O que mais me surpreendeu no aparelho auditivo foi o tamanho e o peso É muito pequeno Pessoas com quem eu me dou não sabem que eu tenho aparelho Não adi mais Experimente os novos aparelhos auditivos da Minisson Agora ainda mais pequenos Ligue já a 810-1120 e experimente grátis 810-1120 Ouça tudo com mini-som Entra numa nova experiência Com os lubrificantes do Rex E descobre ainda mais prazer Experimente os lubrificantes do Rex Número 1 em vendas Sabias que a sujidade se acumula na tua máquina de lavar roupa E tens que a limpar para manter o seu bom funcionamento? Usa Xau Limpa Máquinas da roupa uma vez por mês Com a fórmula de Xau Higienizas e eliminas a sujidade Xau Limpa Máquinas Roupa limpa Começa com máquina limpa Experimente a Xau Limpa Máquinas Se não ficar satisfeito Devolvemos duas vezes o teu dinheiro Tu? Avó? Olá, meu querido É que bom me teres ligado Estás em casa, avó? Tu Precisava mesmo de um favor teu Já estou aqui Diz lá Líquido? Não, este é mais caro Pois bem, parecia Obrigado, avó Beijinhos Quem compara, compra aqui Por mais voltas que dê Iogurte de queijo de leite Com a qualidade Milbono Ao melhor preço, só no Lidl A Sara entra em ação com o seu Pim Pim Power E tem aliados muito poderosos Como a super fralda Dodot Activity Com tiras muito resistentes E até duas vezes mais seca que outras Assim é, Sara Como nenhuma outra, Dodot Uau! Agora com personagens da Patrulha Pata Hoje à noite Diz-me que não há risco nenhum De tudo e abaixo na expiração Por favor Papel principal A vingança Sabes o que isto significa? O que eu sei é que cai e vem Se a tua barriga dá ondas Escolhe as crocantes e onduladas de sempre Design Raffles Polestar 4 O SUV cupé elétrico Saiba mais em polestar.com Está a ver esta cápsula? É à base de papel E por detrás está Neo O futuro da coffee shop em sua casa Para além de preparar cafés dignos de uma coffee shop Esta cápsula é compostável em casa Taste the future Com Neo Nescafé Dolce Gusto Bernardo Tu fazes 10 gigabits por segundo Tens Oh mister Não se ocorre mais Mas não se ocorre mais rápido Prepara-te Vai-se entrar Andar 10 É bom miúdo É muita fibra Se a internet da Vodafone já era a mais rápida Agora é ainda 10 vezes mais Se há 10 que é 10 É aquele 10 10 gigabit por segundo É fibra de campeão Vodafone Essa dor de garganta está a ser uma tempestade? Com tanto um verde é só uma nuvem passageira Tanto um verde spray Atua de forma rápida e localizada Combate a dor Anestesia a garganta E reduz eficazmente a inflamação Para um alívio rápido e localizado da dor de garganta No formato de adulto e criança No Little Casse Poupa Casse Ganha Desta quinta a domingo A app Little Plus tem à sua espera Um desconto imediato de 10% válido em toda a loja Aproveite Little mais para si Fairy Platinum Plus A melhor cápsula de Fairy para a tua máquina Com uma fórmula única que reidrata os resíduos difíceis Para que possas colocar isto E conseguir isto Fairy Platinum Plus A melhor cápsula de Fairy O que mais me surpreendeu nos aparelhos auditivos da Minisson? O que mais me surpreendeu no aparelho auditivo foi O tamanho e o peso É muito pequeno Pessoas com quem eu me dou Não sabem que eu tenho aparelho Não adi mais Experimente os novos aparelhos auditivos da Minisson Agora ainda mais pequenos Ligue já a 810 1120 E experimente grátis 810 1120 Ouça tudo com mini-som Compra uma Smart TV de 55 polegadas Por apenas 399,99 euros Se Portugal for campeão europeu O Mel dá Dá O valor da Smart TV Mel Operador oficial de Portugal Alergias Alergias Cetix Cetix comprimidos Sem precisar de água E com uma ação rápida No alívio dos sintomas das alergias Deves gastar uma fortuna com os teus filhos, não é? Por acaso não Eu sei como poupar Nem toda a gente quer o mesmo Mas todos gostam de poupar no que mais precisam Como a laranja do Algarve Colhida no ponto ótimo de consumo Por apenas 99 cíntimos o quilo Por ser de toda a gente O que rende a ir ao continente Usar apenas detergente Pode ser frustrante para si Experimente Vênis Oxi Action com Multipoder Uma dose em cada lavagem Remove as nódulas mais difíceis Mesmo a 20 graus Experimente a nossa melhor fórmula E surpreenda-se com os resultados Uau! Vênis com Multipoder Tira nódulas à primeira A Vanessa instalou painéis solares e bateria ADP Para valorizar a sua casa O que foi bom para a Vera e para o Vicente Que compraram uma casa com painéis solares E gerem muito melhores consumos com a APDP Solar Porque mesmo quando escolhes o melhor para ti Escolhes o melhor para todos Instala painéis solares e bateria ADP E recebe um mês de eletricidade grátis Adere em ADP.pt Uma grande produção de Época da SIC Hoje à noite A Hora da Liberdade